O jogo hoje aqui faz três pontos, aqui hoje é campeonato, todo mundo leva a sério como um campeonato Trevo, Marcelino, Toto, Benel, Paulão, Filipe, Léo, Flávio, Soró e Júlio Ferro Fala alguma coisa aí Marcelino? Gente, eu estou na seriedade, no passado eu vou te fazer brincadeira Passar errado, na fogueira, eu estava prejudicando o companheiro e a gente mesmo Eu fui consciente que eu fui para ajudar, porque eu não estava bem me machucando uma jogada que não precisava ter acontecido Vai nós que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu, o bom nós que adoramos é o Senhor, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem se tem ofendido, não deixeis que a alimentação, maravilhais do mal, amém Vamos lá, vamos lá, vamos lá, três pontos, três pontos Um, dois, três, afirma, é forte! Vai galera, finalzinho do jogo aqui, fizeram um gol de pênalti ainda, 1x0 agora ali, estava 0x0 E hoje, camisa do Corinthians, em homenagem ao Cássio, saindo do Corinthians, saindo para o Cruzeiro Infelizmente o meu ídolo está saindo do meu time, mas é isso aí, hoje em homenagem ao Cássio Espero fazer boas defesas, hoje eu que estou machucado, a grima está bem alta, beleza? E eu estou com um turnozelo bichado, mano, pode vir aqui, olha a diferença dos turnozelos Botei uma proteção aqui e vamos ver se vai dar para jogar para o mesmo meio tempo Hoje trouxemos outro goleiro, porque se eu não aguentar, tem que sair Semana passada a gente não tinha goleiro reserva e tivemos que colocar um jogador de linha no gol Acabamos tomando um golzinho no finalzinho do jogo, está ganhando um jogo de 2x1 No finalzinho, nos acréscimos, tomamos empate Então, bora lá, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto E vem comigo que hoje, Luvinha Caveira Proteção de dedo, está seca e vamos para o jogo Bem, como o turnozelo está bichado, não dá para forçar muito, dá para inventar muito Vou tentar segurar o menos possível, até porque se eu der rebote, eu não vou conseguir levantar rápido o suficiente para pegar Vamos tentar explorar um pouquinho para mais longe, pegar as bolas mais fáceis mesmo, que a luva me dá confiança para isso Olha, eu vim para o seu site para não forçar muito, mas escorrega um pouco Eu treinei com ele ontem e me deu um pouco de confiança, mas já senti a dor no cruzeiro Essa primeira pegadinha que eu tive que abaixar e fazer assim, já doeu Sozinho, sozinho, nós vamos chegando, nós vamos chegando Vamos lá galera, a firma e a forte versus Roma O time dele está mesclado um pouquinho com adulto e veterano, nosso time é só veterano, beleza? Nosso time é só acima de 35 Posso correr dois lados para o outro Posso correr dois lados para o outro? Vai no fundo e chuta! Acabou, acabou Fregou, joga para a lateral Boa, 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 boa Está no gol, está na direção do gol Tem que ter na área com a bola Olha o vintinho da vila aí Eu vou te fazer a entrada aqui agora, mas ela caiu um pouquinho porque com medo de tentar e machucar Tentei parar ela, ela bateu Não tem que fazer a entrada mesmo A primeira foi mais fácil, essa foi um chute mais forte Aqui, está errado aqui Pede bola, ô Paulão Olha o fundo lá errado O fundo lá errado O fundo lá errado O fundo lá errado Segundo não Bobeira aqui na zaga agora, mano Entregou a bola de graça para os caras 1x0 para o homem Lá não mora, Pedrinho Ladrão, ladrão, ladrão Calma Ei, ladrão, Pedrinho Está de primeira Caralho, o maluco é brabo Porra Calma, Fabrinho Calma, Fabrinho Repira Você está fozinho Você está fozinho Você está fozinho Isso Boa, Fabrinho Boa Sobra, sobra, sobra Sobra Caralho Caralho, não entra não, velho Se fosse comigo, a bola ia na trave e entrava Mas como é do gol de verdade A bola vai pro escanteio É difícil, cara, é difícil, mano Comigo a bola entra aqui na gaveta Bate na trave e entra aqui Todos os goleiros contra mim tem muita sorte Essa falta que eu defendi, se eu tivesse com o pé bom Eu arriscaria segurar lá fino Mas eu estou tendo que correr só com a perna direita Soltar com a perna direita e evitar botar a perna esquerda no chão Aí complica um pouquinho Então, tem que evitar É, ninguém Ei, pode vir Ei, escola Ai, mas por que está jogando machucado? Mano, eu quero provar pra vocês Que eu machucado, eu consigo ser melhor Que muito goleiro aqui na Vaz E com certeza eu sou muito melhor Machucado do que o zagueiro Vim pro gol Então, provar pra vocês Que mesmo machucado ainda vou defender Muita bola aqui pra vocês, beleza? Então acompanha o vídeo até o final, quero ver Vai parar aí, tu Vai parar aí, você volta aqui Vai aí Boa Isso, 1x1 galera, empatamos A gente deu uma bobeira aqui Eu defendi 3 bolas difíceis Já comenta aí como é que está a minha atuação até agora Dá uma nota aí de 1x10 Que eu estou fazendo aqui machucado Eu peguei, eu peguei Ei, ei, eu peguei Ei, ei, ei Ei, ei, Marcelino Fala galera do canal, todos vendo. Joguei machucado, já comenta aí como foi a minha atuação, pegar a bola aqui. Acho que eu fui bem. O gol eu não tive culpa, né? A bola foi bem de bico no cantinho, nem se eu ter esse passe ali eu ia conseguir. Mas teve bom, agora eu vou sair, aguento mais nada. Ainda provei pra vocês que goleiro machucado, quando é bom, ainda é melhor do que zagueiro vindo pra gol ou botar algum goleiro reserva que não seja de alto nível. Deixou o comentário aí que eu já quero saber o que você acha. Tamo junto. Vamos pro segundo tempo, agora eu vou sair, não vou aguentar, né? E aí, você? Tô procurando um site confiável pra comprar suas camisas de time? Então você precisa conhecer a J.Jars. Nela, você encontra uma enorme variedade de camisas de time, desde os clubes mais famosos até as seleções de todo o mundo. Tudo de altíssima qualidade e com preços imbatíveis. Entrando no site, você vai se deparar com uma interface super fácil de se navegar, seguro e oferece diversas opções de pagamento. Você pode escolher a sua camisa favorita e finalizar a compra em poucos cliques. Além disso, a J.Jars tem um atendimento ao cliente excepcional. Se você tiver qualquer dúvida ou problema, a equipe estará pronta para te ajudar. Então, não perca mais tempo. Entre agora mesmo na J.Jars e garanta sua camisa do seu time favorito. Ah, e é claro, usando o cupom M32, você vai ter descontos exclusivos. Aqui, valeu pela moral. Vou sair, tá? Vou aguentar mais. Vai lá, gente. Entra, ó. Oi, Júlio. Todo mundo, vai, hein. Mais um? Juninho, mostra a minha luva aí, Juninho. Mais um, hein. Aí. A galera, Juninho agora no gol. Vou sair. Os todos hoje, tá um a um, né? Tá bom. Fiz uma defesa boa ali. Vou botar a câmera de lá, pra dar sorte pro Juninho, porque lá de cá, quando eu põe a câmera, eu sempre tô no gol. Juninho, Juninho. 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 Vem rápido. Vem rápido. Tem que terra, amor. Tem como. Vem rápido. Juninho. Tô. Tô. Leva ela, leva ela Leva, leva ela Tá bom pra ele Tá bom pra ele Olha o espaço, olha o espaço Vai subir Vai subir Boa lá Boa Fala galera, acabou Empatamos o jogo de 1x1, junho em 14 de tempo Mas vou mostrar pra vocês todos os lances dele Falta chute de fora Da área, vão todos pra fora As bolas não vão no gol É sério, é sério isso Contra mim, a bola bate na trave, entra Vai no ângulo, eu tenho que me virar Defender o caralho Por isso que eu falei Vou botar a câmera lá de cá pra dar sorte pro Juninho Porque semana passada eu tomei um gol com a câmera lá de lá É, superstição mesmo Mas tamo junto Deixa o like aí, segue no canal e comenta quem foi melhor na partida Beleza? E eu joguei machucado, hein Falei pra vocês que eu ia jogar machucado, acabei jogando Vou aumentar o Pelanca ali Catou pra caralho também Deu uma defesa boa Salvou o finalzinho, a cabeçada ali, bem legal Pelanca, você nunca catou assim, Pelanca Tô brincando Catou pra caralho, o monstro hoje Salgou ele Ó, e nós combinando, ó Você marcou comigo em casa? Ah, eu acho que não é combinado Bravo, parabéns, tá moleque? Daqui a pouco a gente botar uma carinha aqui pra passar, moleque, ó Tá esquentando o carvão Obrigado por assistir Deixa seu like E não deixa de se inscrever no canal E até a próxima E não deixa de se inscrever no canal